Olá, interrompemos a programação para voltar a acompanhar ao vivo a terceira conferência global sobre trabalho infantil que começou hoje em Brasília. Tem início neste momento a plenária A Erradicação Sustentável do Trabalho Infantil, um desafio global. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, é a moderadora do debate. Acompanhe. O senhor Kailash Sartiatin, da Organização Não-Governamental Marcha Global contra o Trabalho Infantil. Imediatamente com a palavra, a senhora ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito bom dia a todos, a todas. É uma grande alegria poder recebê-los. É uma alegria que lhes dou as boas-vindas em nome do Brasil. Queria cumprimentar os nossos ministros brasileiros aqui presentes, senhoras e senhores ministros, vice-ministros, chefes de delegações estrangeiras, embaixadores acreditados junto ao governo da presidenta Dilma, membros do Parlamento Brasileiro, aqui representantes também do Poder Judiciário. Queria cumprimentar o maestro Edilson Venturelli e os jovens adolescentes da Orquestra de Heliópolis, que já saíram, mas eu queria, acho que foi uma pequena falha da organização do nosso evento, explicar um pouco para os nossos convidados. Acho que todo mundo pode se emocionar muito com a orquestra, mas eu queria rapidamente comentar que Heliópolis é uma das maiores favelas da cidade de São Paulo, uma favela gigantesca e o Instituto Bacarelli é responsável por ter organizado essa orquestra e atende cerca de 1.200 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, desenvolvendo programas para a formação musical e artística de excelência. E isso tem se constituído em uma prática de sucesso, de inclusão social e de combate ao trabalho infantil. Além da gente não ter fedado os créditos necessários aos jovens, à orquestra, ao maestro e ao Instituto Bacarelli, nós também nos desculpamos pela nossa falha, que vocês viram a preocupação da presidenta Dilma, porque os jovens ficaram assistindo a fala do secretário-geral Guy Ryder sem a simultânea tradução, e isso a incomodou bastante a todos nós e mostra o esforço e a preocupação que a gente tem que ter crescente com a inclusão dos nossos jovens, inclusive no que se refere aos eventos que a gente promove. Obrigada. O governo e o povo brasileiro acolhem de braços abertos todos para prosseguir com o mesmo objetivo, a erradicação de todas as formas de trabalho infantil. A terceira conferência global já começa com um grande êxito, ao reunir mais de 1.300 pessoas, de 153 países diferentes, 36 deles representados em nível ministerial, mas nós contamos com a delegação de 135 governos, 112 representações de trabalhadores, 63 representações patronais, 15 organizações não governamentais internacionais, 40 representações da sociedade civil local, 11 instituições internacionais, além da presença de 190 representantes da imprensa nacional e internacional. Para nós também foi uma alegria muito grande ter entre nós o secretário-geral da OIT, Guy Ryder, que se empenhou pessoalmente para garantir que essa conferência tivesse toda essa representatividade que nós vemos hoje. Agradeço a Organização Internacional do Trabalho, que tem sido nossa parceira incansável, parceira do Brasil, no combate ao trabalho infantil. Agradeço aqui pessoalmente a Laís Abramo, aqui representando a OIT Brasil. Queria agradecer por todo o esforço para, junto conosco, ter realizado essa conferência. Agradecer também às equipes do Ministério do Desenvolvimento Social, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério de Relações Exteriores, a todo o governo que contribuiu para que a gente tivesse essa conferência que promete ser muito profícua. É importante referir que nós tivemos, para construir essa conferência, uma situação que eu particularmente acho muito importante. nós temos uma conferência que é uma conferência com alta representação, não só de governo, de trabalhadores e de empregadores, mas uma representação muito maior da sociedade civil. Este é um valor para o nosso governo muito importante. E nós construímos essa conferência também de forma quadripartite. A partir de outubro do ano passado, foi montada uma comissão, foi uma comissão organizadora, quadripartite, que estabeleceu as bases políticas para que nós pudéssemos estar organizando a nossa conferência. Também, a partir de maio deste ano, passou a operar um comitê consultivo internacional com a participação de 37 países, da OIT, da Comissão Intersindical, de organismos internacionais, ONGs internacionais, cito em especial aqui a marcha global, mas a presença de outros atores. Construímos uma plataforma que também permitiu uma participação mais intensa, não só de governos, de trabalhadores e empregadores, mas principalmente da sociedade civil. Esse é um valor importante que nós retenhamos nessa abertura dos trabalhos, porque eu acho que esse é um caminho que temos que construir para as próximas conferências. E, portanto, registro isso como um valor muito importante. Devimos a estes espaços a intensa mobilização do debate que, ao final, gerou o documento base e que nos serve de guia para os debates que teremos aqui ao longo desses três dias de conferência. E também serviu de base para organizar os elementos que montaram a Carta de Brasília, que ainda está sendo discutida entre as partes e que será, no final dos nossos trabalhos, aprovada, renovando os nossos compromissos para avançar ainda mais. É uma oportunidade única para renovar o diálogo político e social que deve orientar a ação da comunidade internacional. E cada um dos nossos países de modo democrático e inclusivo. Por ser parte de um país que sempre acolheu e acolhe todas as nossas nacionalidades e todas as culturas, convidamos todos a fazer parte desta conferência e a construir esta conferência como um evento aberto e otimista como é o próprio Brasil, olhando para o futuro que queremos construir livre do trabalho infantil. Muito obrigada. Com a palavra, a Senhora Ministra do Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento do Reino dos Países Baixos, Liliane Plumem. Excelências, senhoras, senhores, amigos, amigas. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando esta sala com tantas pessoas que trabalham nessa luta contra o trabalho infantil. Gostaria de dar parabéns ao Brasil por ter sido o primeiro país fora da Europa a sediar esta conferência global sobre o trabalho infantil. Nós, tendo sediado em 1997 e em 2010 as conferências anteriores, agora a Holanda fica honrada de delegar essa responsabilidade agora ao Brasil. Senhoras e senhores, na primavera do ano passado eu visitei a Uganda, que é um país de renda baixa, mas nos últimos anos tem visto sua economia aumentar e crescer. No entanto, o trabalho infantil permanece sendo um problema muito grave. Crianças com 10 anos trabalham em plantações e muitas vezes em trabalhos domésticos. E muitas vezes o trabalho realizado por essas crianças é muito perigoso. Muitas vezes trabalham com mineração, trabalham também com construção civil e em algumas áreas há também áreas completamente livres do trabalho infantil, onde as crianças vão à escola ao invés de ao trabalho. E eu fiquei muito feliz de descobrir que depois da conferência de Kampala, os países da América Central também adotaram a declaração de zonas livres do trabalho infantil. Em uma dessas zonas em Antwerp, Antwerpia, perdão, eu conversei com uma série de ativistas, crianças, empregadores, empregados, que me disseram que o programa havia sido exitoso. E disseram também que a chave desse sucesso foi justamente a consecução conjunta dessas ações. Ou seja, a comunidade inteira se reuniu para assegurar que essas crianças teriam acesso a uma educação de qualidade. Os pais também recebem assistência através de empréstimos e treinamento e educação. Esse é apenas um dos exemplos entre as várias atividades que nós temos para combater o trabalho infantil. Nós, na comunidade internacional, viemos trabalhando há muitos anos na ratificação da Convenção da OIT sobre a idade mínima para o trabalho e também a Convenção para a erradicação das piores formas do trabalho infantil. O relatório da OIT mais recente demonstra que nós, de fato, já conseguimos progresso. mas também mostra que esse progresso vem acontecendo em uma velocidade abaixo do que esperávamos. Nós não conseguiremos atingir as nossas metas, não conseguiremos eliminar todas as piores formas de trabalho infantil até 2015. Então, nós precisamos continuar dedicados a essa causa. Gostaria de falar também sobre o mau entendimento que existe no relatório da OIT. O trabalho infantil não é limitado ou não é restrito a países pobres ou áreas pobres. Não, muito pelo contrário. O trabalho infantil acontece predominantemente em países de renda média e de renda alta. Países asiáticos e na África subsabariana vêm experimentando crescimento econômico muito rápido, mas ainda nesses países acontece o trabalho infantil de forma bastante proeminente. E acontece o que nós temíamos. Nós vimos que um crescimento do PIB não automaticamente leva à resolução do problema do trabalho infantil. Inclusive, comprova que não existe o crescimento que se dissemina de cima para baixo, porque o crescimento, embora seja importante no desenvolvimento, não é uma solução para todas as mazelas da sociedade. Nem todo mundo se beneficia desse enriquecimento. Muitas vezes, as mulheres e as crianças são deixadas para trás nessa corrida em direção à prosperidade, porque são elas as pessoas que não conseguem fazer valer os seus direitos. Isso realmente é muito preocupante. A gente não pode cruzar os braços e esperar que o crescimento por si só dê conta do recado. A gente precisa realmente trabalhar conjuntamente para conseguir uma ratificação universal das convenções da OIT que eu mencionei agora há pouco. e durante a última conferência sobre o trabalho infantil lá em Haia, os participantes criaram um mapa para a eliminação das piores formas do trabalho infantil. Esse mapa renovou o vigor dessa luta, porque delimita exatamente o que os governos, o que as ONGs e o que os sindicatos devem e podem fazer. Além de ações no ramo da legislação, da educação, da proteção social e de políticas do mercado de trabalho, estes esforços são tijolos importantes da mesma parede, digamos assim, porque é muito importante quando nós assinemos a Carta de Brasília sobre o trabalho infantil, no momento em que nós vamos chamar ou urgir todos os Estados-membros a implementar esta carta, também digo que as políticas dos governos não só do Brasil mas de outros países também dêem prosseguimento futuro a isso. estes são passos vitais mas sejamos realistas ainda assim não será suficiente. Eu sinto que nós atingimos já uma fase nova de nossa luta em algumas instâncias não é mais a questão da legislação e nem de cartas internacionais que estão aí impedindo o nosso progresso. Nessa fase acreditamos que o gargalho está em outro local por exemplo nós assinamos tratados internacionais soluções e acordos mas significa que nós temos que buscar em outros lugares também pelas soluções. Acho que a palavra-chave aqui é a questão da conscientização na base e então isso traz não somente um desafio mas também uma oportunidade porque senhoras e senhores a conscientização trabalha em mão dupla. Em primeiro lugar vamos ver nos países em que se produz o trabalho infantil em que ainda é um problema cada vez mais conscientização é esse o desafio que nós temos que atingir muitas vezes as leis existem mas elas precisam ser implementadas isso significa que todos deveriam não somente saber o que fazer mas também entender e sentir que as crianças pertencem às escolas desde os mais idosos os anciãos até seus pais e suas mães em países como a Holanda por exemplo essa conscientização da base é um fenômeno completamente diferente mas também é muito necessário a mídia de massa e a internet cada vez mais estão descobrindo práticas que os consumidores não escondem mais ou seja eles não gostam mais por exemplo dos resultados do trabalho infantil as nossas empresas têm muita conscientização disso isso levou a iniciativas bem interessantes eu vou lhes dar um exemplo há poucos anos um documentário da televisão holandesa discutiu a questão que acontecia como por exemplo da colheita das amêndoas na Turquia e muitas crianças jovenzinhas estavam lá trabalhando sozinhas e perdiam a aula durante várias semanas o público ficou indignado e começou a discutir a questão no parlamento muito embora tenha havido o envolvimento direto isso trouxe não somente o governo mas também as empresas do setor privado holandês para a ação e depois disso outra ação foi tomada em quatro setores em que as crianças eram utilizadas na colheita em amêndoa beterraba algodão e outras frutas práticas novas contra o trabalho infantil conseguiu conscientização entre as empresas privadas e esse governo holandês e as empresas holandesas fizeram tudo isso em cooperação conjunta com a OIT com as ONGs internacionais da Turquia também e com o governo turco a pressão do consumidor tem levado sim a resultados interessantes isso é dado muito pela sinalização que as empresas do setor privado dão inclusive a cooperação do meu ministério como sou ministra de desenvolvimento e relações internacionais é que eu trago essa cooperação para outros países como todos devem saber a Holanda é uma grande defensora das responsabilidades das empresas as empresas devem tomar atitudes para evitar abusos dentro da cadeia produtiva mas nós queremos levar isso adiante porque não é mais suficiente que as nossas empresas não façam qualquer prejuízo na verdade queremos que as empresas façam o bem cada vez mais as próprias empresas holandesas estão compartilhando essa ambição elas espalham a novidade de que em toda a cadeia produtiva do começo ao fim em que as pessoas possam escolher o que vão comprar que elas escolham crianças devem ir para o trabalho ou para a escola aqui no Brasil nós temos um exemplo de uma grande empresa que se chama Nature Sprite é uma empresa que faz importação e exportação de frutas e verduras de vários países inclusive aqui do Brasil eles não somente têm foco sobre o lucro mas também eles se preocupam com as comunidades dos agricultores fazem com que haja o cumprimento de alguns padrões inclusive zero de trabalho infantil e investem na educação o que vai beneficiar a comunidade dessas crianças diretamente são empresas como essa que fazem a diferença elas podem aumentar a conscientização na base junto aos agricultores e também podem criar um exemplo para os governos os encorajando os incentivando a mostrar suas próprias responsabilidades é assim que nós podemos aumentar os padrões e quando nós falamos de padrões trabalhistas eu espero que nós possamos incentivar uma corrida para o topo nesse sentido que nós possamos trazer todos os parceiros em conjunto os governos as ONGs as comunidades locais e as empresas inclusive na Holanda eu tentei eu tento me reunir com elas todas ao mesmo tempo sentando sobre a mesma mesa tentando discutir a questão da cadeia produtiva no nível internacional nós encontramos que sempre nós podemos nos apoiar sobre a OIT porque a OIT fornece a estrutura o marco arcabouço que nós podemos operar uma iniciativa muito importante nesse assunto sem dúvida é o projeto do trabalho decente como todos conhecem ontem todos sabem ontem foi o dia do trabalho decente e eu não poderia enfatizar o suficiente dizendo que isso traz um grande foco necessário sobre o que já deveria ser óbvio mas ainda assim não é o direito a um trabalho normal seguro com salários decentes para adultos eu digo não para crianças para adultos e certamente não para as crianças mais jovens estamos aqui combatendo o trabalho infantil e para isso precisamos de uma abordagem inclusiva o sentido de urgência não pode ser autossuficiente porque as crianças não devem ter que trabalhar em minas em campos ou em residências elas merecem segurança saúde e felicidade combater o trabalho infantil no entanto vai além desses valores não é um problema da pobreza mas uma solução contra a pobreza as crianças são o futuro de nossos países eles é que vão então assumir os novos empregos a inovação e educação da geração futura e as crianças não poderão fazer isso sem ter a educação adequada sem poderem ter uma visão de futuro em Uganda senhoras e senhores eu pude visitar uma área livre de trabalho infantil vi crianças que passavam o dia trabalhando agora não mais passando os dias nas escolas eu visitei no sábado embora lá estavam todos os alunos e eles estavam muito felizes e me garantiram isso mesmo no final de semana na escola ou seja foi nesse momento em que eu não tinha tanta certeza se eu deveria acreditar afinal era um final de semana no entanto essa melhor prática é chamada de zona livre de trabalho infantil nós temos que tornar esse termo obsoleto que nós precisamos é de um mundo livre de trabalho infantil porque essas crianças tem que parar de trabalhar e para isso precisam poder adentrar as escolas e precisamos então agora reforçar esse sentido e só assim nós vamos poder trabalhar conjuntamente para que os sonhos de nossos países se realizem muito obrigada com a palavra o senhor Yerun Beynart da Confederação Sindical Internacional Bom dia distintos participantes é um privilégio poder falar nesta conferência e em nome dos nossos 315 afiliados dos sindicatos nacionais e até mais dos 765 milhões de trabalhadores representados em 156 países é que eu agradeço o governo brasileiro por sua iniciativa de ser anfitrião da terceira conferência global sobre o trabalho infantil eu vou voltar a falar das razões principais de recebermos essa iniciativa tão bem e parabenizarmos o governo brasileiro mas primeiramente eu gostaria de pedir desculpas em nome do meu secretário-geral Sharon Borrell que realmente sentiu muitíssimo por não estar aqui a minha presidente Cheryl ela infelizmente não pôde estar ela está em uma reunião em Bruxelas e ela insistiu em falar com todos pessoalmente então espero que a tecnologia nos permita agora que tenhamos uma mensagem dela própria em vídeo talvez não devo continuar antes do vídeo enquanto o vídeo vai sendo preparado Olá a todos eu peço perdões por não estar aqui nesse evento tão importante e eu parabenizo o governo brasileiro por receber essa conferência ser anfitrião dessa conferência porque nós realmente não incentivamos o trabalho infantil é uma questão que todos nós devemos nos preocupar e que precisamos realizar políticas públicas contra isso nós estamos engajados no tema em com os princípios que nós temos que endossar quando as crianças não estão na escola quando elas não recebem a oportunidade de poder estudar de poder construir seu próprio futuro seguro então tem alguma coisa errada moralmente falando então quando nós analisamos o relatório que nós endossamos o movimento global trabalhista certamente está aí apoiando a implementação e a aplicação da idade mínima para o trabalho sem dúvida nós estamos aqui num chamado do apoio necessário para fornecer para fornecer uma educação de qualidade pública integral e acesso para todas as crianças isso é o cerne do desenvolvimento humano e que traz boas perspectivas econômicas para o futuro é claro que nós queremos dizer que as fontes de atenção que seja cada vez mais empregos significando que os pais tenham sim uma chance de ter trabalho decente empregos sustentáveis com salário com renda para que eles possam então cuidar suas famílias com dignidade e para aqueles mais vulneráveis precisamos de proteção social com valores universais que possam então ser efetivados eu sei que como todos nós gostamos o governo brasileiro não está simplesmente orgulhoso do seu programa Bolsa Família e outras medidas mas sem dúvida é um grande líder ao lado de outros países com relação a questão da proteção social e na tentativa de continuar esse trabalho nós acreditamos no entanto que existe agora uma necessidade de sair dos bons resultados da última década e começamos a analisar uma abordagem mais sistemática integrada tanto aos serviços públicos quanto aos novos arcabouços os marcos de cumprimento em que nós pedimos a todos da IPEC do Programa Internacional de Readicação do Trabalho Infantil e aos doadores para que criemos então o arcabouço de implementação e que se espere que as nações possam investir dentro de suas instituições e em seu marco legal no sentido de garantir que as crianças do mundo tenham uma chance eu parabenizo a todos e eu estou aí buscando grandes resultados estou ansiosa à sua espera e que o compromisso de todos os 175 milhões da Confederação Internacional dos Sindicatos possa então avançar seu trabalho em parceria sem dúvida tanto com o governo quanto com os empregadores empregadores decentes que sabem o valor dos direitos fundamentais que devem então fundamentar um futuro justo solidariedade então como eu havia mencionado mais cedo todo o progresso que foi realizado na luta contra o trabalho infantil precisa ser dita que nessa conferência além do mapa de AIA sem dúvida já não era sem tempo e muito aconteceu desde 2010 e até antes novos desenvolvimentos certamente vale a pena discutí-los conforme nós desenvolvemos os nossos planos para o futuro grandes avanços já foram feitos mas ainda permanecem questões sérias já que estratégias precisam ser adaptadas e revisadas mais recentemente nós vimos o relatório de progresso contra o trabalho infantil e vemos que esse progresso realmente tem sido muito lento e que a meta para 2016 não vai ser atingida a OIT sem dúvida fez um progresso significativo mas também houve diferenças na velocidade do progresso houve mudanças mais significativas desde 2008 o ano em que se esperaria que o progresso estagnaria devido ao impacto da crise global financeira e como consequência disso cortes em ajudas em orçamentos de doadores e poderia-se dizer também que algumas dessas economias emergentes foram afetadas sem dúvidas pelo trabalho infantil mas foram menos afetadas pela crise econômica no entanto uma análise mais profunda nos diz que as escolhas de política são mais importantes do que o auxílio financeiro ou o crescimento econômico o progresso sustentado tem sido levado graças ao trabalho feito com educação com proteção social e numa estrutura mais ampla para a criação do trabalho decente para todos e nós queremos reconhecer o papel do Brasil em promover essa questão da proteção social como mínima e também da elevação dos padrões e mais cedo desse ano inclusive a OIT publicou seu primeiro relatório logo depois da conferência de AIA com foco sobre a proteção social isso nos forneceu realmente um documento autorizativo reconhecendo que o trabalho infantil muitas vezes tem suas raízes nas vulnerabilidades associadas com a pobreza com riscos e essa segurança social tem a ver com a erradicação dessas vulnerabilidades e como foi dito hoje mais cedo sabemos que o papel da criação da proteção social garantindo que as crianças vão cada vez mais para a escola até por meio de programas de transferência de renda realmente pode ter sua efetividade e as condicionalidades por exemplo de financiamento vindo de doadores sempre foi uma grande questão para nós nesse movimento contra o trabalho infantil e acredito que com relação ao reconhecimento da relatória de atividade da IPEC de 2012 a abordagem inicial com programas limitados com horizontes no tempo que levaria especificamente com relação ao arcabouço legal não conseguiu atingir os melhores resultados mas ainda sim são bem vindos isso agora é confirmado por outras referências e evidências do relatório de setembro que acaba se traduzindo em uma abordagem mais sistêmica e integrada que dá apoio ao desenvolvimento de capacidades institucionais efetivas tanto do governo quanto dos sistemas de serviços públicos isso também deve ser reconhecido pela comunidade de doadores porque os doadores devem compartilhar essa visão de longo prazo na continuação de sair de projetos que apoiam que lidam com os sintomas do trabalho infantil para apoio da política que vai então enfrentar as causas principais no mercado de trabalho as duas áreas mais importantes de se focar é sem dúvida a área da agricultura em primeiro lugar porque a maior parte das crianças ainda trabalha no ramo agrícola além disso o ramo de serviços também a economia informal vem sendo alvo do trabalho infantil todo o trabalho infantil ocorre se não todo no ramo da economia informal então é portanto que haja aí uma grande transição da economia informal para a formal se nós tolerarmos a persistência dessas zonas livres de trabalho infantil nos nossos mercados de trabalho nós não vamos estar levando a questão seriamente agora no último mês de setembro a convenção internacional foi efetivada e nós sabemos que 10,5 milhões de crianças estão aí trabalhando e 4 de cada 5 crianças são meninos e esse número vai cada vez aumentar mais já que existe também trabalho doméstico oculto em várias residências e como resultado de uma campanha bem sustentada pelos sindicatos de empregadores desempregados no Brasil o senado brasileiro aprovou unanimemente uma nova legislação no final do mês de março que a formalização no Brasil de 6,5 milhões de domésticas e domésticos agora tem suas regulamentações aprovadas como monitoramento inclusive do mercado de trabalho doméstico em 2011 o Conselho das Nações Unidas de Direitos Humanos direcionou os princípios para os direitos humanos nessa área e finalmente nós temos uma distinção clara que foi feita entre a obrigação do governo de proteger e proteger e a responsabilidade do setor privado na proteção dos direitos humanos ao invés de haver aí uma convergência das duas responsabilidades que muitas vezes deixavam ali as discussões dentro da CSR durante décadas o Brasil já demonstrou sua vontade de transformar essa estrutura em políticas de responsabilização legais especificamente inclusive há iniciativas tanto no nível nacional quanto nos estados brasileiros nós apoiamos essas iniciativas do Brasil e esperamos que isso possa ser aprovado o quanto antes e o último resultado positivo do Brasil é a disponibilidade do país de se depruçar sobre esse problema que é o trabalho infantil também coletar estatísticas desagregadas que podem ser então utilizadas no desenvolvimento de estratégias exitosas as pesquisas já permitiram que o país realize inspeções trabalhistas melhores inclusive através de grupos móveis de inspeção que vão até os locais mais críticos e é um exemplo esse que deve ser seguido por outros países há também a necessidade de um foco contínuo nesse acesso a uma educação de qualidade são necessários mais esforços para aumentar o acesso dos meninos e das meninas a uma educação de qualidade isso é de suma importância porque há uma grande necessidade também no investimento e recrutamento de professores para garantir a consecução do objetivo de educação universal nós vamos precisar de mais de 7 milhões de novos professores na educação primária nós então acreditamos que a nossa sede o Brasil deve continuar investindo na contratação de novos professores dezenas de milhares de professores ontem marcharam se manifestando nas ruas do Rio de Janeiro e é muito importante que continuem a fazê-lo muito embora nós condenemos a anarquia que costuma que às vezes acontece após essas manifestações nós estamos de acordo e abraçamos as reivindicações dos professores nós achamos que os professores devem fazer parte intrínseca da elaboração de políticas educacionais e devem também lutar por condições de trabalho e treinamento contínuo sempre passando então agora a função das organizações nessa luta contra o trabalho infantil devo dizer que em muitos países nós ainda precisamos repetir a ideia de que a liberdade de associação e também o poder de negociação são cruciais na nossa empreitada de eliminar o trabalho infantil e também na nossa participação no IPEC os trabalhadores rurais e também os trabalhadores que trabalham com educação no setor da saúde todos esses detêm conhecimentos vitais que devem ser protegidos e retidos esses profissionais ajudam a garantir a proteção social às famílias através de programas como por exemplo o Bolsa Família ou no meu país a Ligue de Família parcerias tripartite consolidadas e fortes que reúnem patronais empregados o governo e a sociedade civil irão resultar em um progresso cada vez mais concreto nessa empreitada concluindo digo que os resultados de experiências pregressas na marcha global contra o trabalho infantil já demonstraram que nós agora devemos voltar nossa atenção para todos os tipos de trabalho infantil através de novas políticas através de diálogo social através de educação um foco contínuo sobre a agricultura e um foco inovador sobre a economia informal inspeções trabalhistas e a devida verificação desses trabalhos eu acho que isso já foi bastante ilustrado por experiências muito exitosas aqui no Brasil nós ficamos muito felizes com essa revitalização do movimento contra o trabalho infantil e também todas as políticas internacionais correlatas a esse tema nós esperamos que esse foco se prolongue e continue norteando a nossa luta contra o trabalho infantil no futuro é justamente nessa jornada que já foi feito um progresso sustentável e real esperemos que a luta contra o trabalho infantil seja mais uma área onde o Brasil irá demonstrar sua liderança geopolítica e irá também demonstrar o caminho para o futuro sem trabalho infantil sempre em colaboração com a OIT ambos a OIT tanto quanto o Brasil tem todo o apoio da organização sindical internacional muito obrigado com a palavra o senhor Octavio Carvajal Bustamante da Organização Internacional de Empregadores considero que é premonitório o resultado exitoso da conferência harmoniosa e rítmica intervenção o resultado da intervenção musical desta manhã mas certamente vai ser inspirador para o trabalho desta conferência a ministra Tereza de Desenvolvimento Social por favor em seu nome e eu gostaria de saudar em nome da organização internacional de empregadores senhoras e senhores é uma honra representar a voz empresarial e fazer parte desse transcendental evento em que o mundo civilizado está atento perante a esperança de obter resultados favoráveis com relação às vítimas do trabalho infantil e também para a humanidade no seu conjunto em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao governo do Brasil pela sua extraordinária hospitalidade e organização desta terceira conferência mundial fornecendo a todos os atores principais aqui presentes de cada país a oportunidade de expressar unidos o compromisso de reafirmar os nossos esforços e dar continuidade ao roteiro de AIA e erradicar as piores formas de trabalho infantil para 2016 sabemos que esta luta é árdua e complexa no último relatório da OIT apresentados algumas semanas para medir os progressos na luta contra o trabalho infantil estimamos que o número atual de vítimas das piores formas de trabalho infantil é de 85 milhões o que significa que em um período de 4 anos conseguimos uma redução de 50% este progresso sem dúvida representa o resultado da cooperação de todos a grande satisfação de ter avançado e a oportunidade de seguir adiante com as nossas boas práticas a erradicação das piores formas de trabalho infantil para 2016 não deve ficar em uma aspiração porém deve se converter num compromisso diário e na responsabilidade moral inerente das nossas políticas de ação resulta conveniente dizer que sim lutamos para erradicar as piores formas de trabalho infantil no contexto da convenção 182 da OIT e apreciamos também o marco da convenção 188 sobre a idade mínima para o trabalho o compromisso dos empregadores para erradicar a exploração do trabalho infantil transcende as razões de ordem ética e moral eu gostaria de compartilhar com vocês os principais desafios enfrentados pelos empregadores o papel que temos e nas áreas em que possamos maximizar os nossos esforços e cooperar com os outros atores em primeiro lugar os empregadores entendemos que a contratação de menores não qualificados causa um obstáculo para o crescimento econômico e leva a repercussões de longo prazo na capacidade e rentabilidade da mão de obra na reputação das empresas na sua capacidade de atrair investimento e fomentar emprego e crescimento de maneira legal ética e competitiva como primeiro desafio os empregadores estamos comprometidos para eliminar o risco da contratação ilegal de mão de obra infantil respeitando a legislação nacional sobre idade mínima vigente e assegurando que as condições de trabalho não causem risco para a saúde segurança e a moralidade dos jovens e os empregadores portanto fazemos um chamado para o cumprimento da legislação o acesso gratuito a educação básica e que seja de qualidade consistente e sistemas abrangentes de proteção social para crianças e seus familiares como já foi dito também pela presidenta um marco de regulação de fiscalização eficaz e desenvolvimento de programas de formação aprendizado para os jovens e o cumprimento e a implementação das convenções da OIT em matéria de trabalho infantil que eu mencionei anteriormente também a contribuição consistente dos empregadores para a erradicação do trabalho infantil criação de empregos sustentáveis e o fortalecimento daqueles já existentes os empregadores podem colaborar portanto evitando contratação ilegal de menores também retirando essas tarefas que apresentam risco para crianças saúde moral etc e é necessário estabelecer oportunidades de emprego para os jovens de acordo com o marco legal e condições de trabalho pré-estabelecidos e não por isso é fundamental desenvolver um marco de ação que possa fomentar parcerias com diferentes atores levando em consideração as diferentes capacidades e tamanhos das empresas assim como o seu entorno cultural e legal o segundo desafio que os empregadores enfrentam é a cadeia de produção temos esse debate sobre a responsabilidade social das empresas então é necessário colocar atenção para que as empresas se certifiquem no cumprimento da norma ao longo de toda a cadeia de produção entretanto em alguns casos isso pode impedir o acesso dos países em desenvolvimento aos mercados globais ou inclusive afetar os setores mais próximos das economias dos países em desenvolvimento outro risco é o que consiste em passar para as empresas a responsabilidade do governo de velar pelo cumprimento da legislação um compromisso que às vezes não estão preparados mesmo que tenhamos empresas que sim colaborem com os fornecedores para assegurar que os produtos e serviços sejam produzidos de acordo com a legislação e atendendo aos valores então esse compromisso não equivale que sejam responsáveis pelo sistema legal nacional a atenção fornecida com relação à responsabilidade das empresas multinacionais na cadeia de produção às vezes o debate se desvia do verdadeiro problema que é a adequação da ação governamental para conseguir melhor as sociais sustentáveis e para velar pelo cumprimento da legislação por parte de todas as empresas do plano nacional também a maioria das quais podem não estar vinculadas a uma cadeia de produção inclusive às vezes não fazem parte da economia formal é bem verdade que os empregadores estão comprometidos para eliminar os riscos de exploração infantil nas nossas atividades comerciais e somos conscientes do importante papel que desempenhamos no marco dessa influência com os fornecedores na cadeia de produção na medida das suas capacidades das empresas colaboram efetivamente no controle da cadeia de produção da seguinte forma estabelecimento de códigos de conduta exigindo o cumprimento dos fornecedores desenvolvendo um sistema de acompanhamento dos fornecedores também criando melhores condições de trabalho estabelecendo parcerias com as empresas setores governos sindicatos ONGs à comunidade em termos gerais então para ambos desafios mencionados anteriormente o estabelecimento de parcerias é uma via de solução importante então por isso gostaria de destacar os diferentes mecanismos de parceria que os empregadores consideram importantes no âmbito da cooperação parceria com o governo o governo desempenha um papel exclusivo no estabelecimento de um marco legislativo para a contratação dos menores fundamental para fornecer as condições necessárias um ambiente ótimo que estimule o emprego produtivo este papel além disso é diferente do papel das empresas a empresa tem a obrigação de respeitar a autoridade dos governos nacionais e regionais nos territórios em que as suas atividades são desenvolvidas isso exige em primeiro lugar e acima de tudo que todas as empresas respeitem plenamente a norma e a falta de autoridade de um governo para velar pela aplicação da legislação então se deve a alguns desafios mas não altera as obrigações das empresas com relação a isso então as empresas elas não devem tirar partido das oportunidades que surgem pelos obstáculos que os governos tem que enfrentar então o problema é nas jurisdições que contam com uma norma insuficiente ou que não possuem norma então neste caso quando temos uma tendência crescente de passar para as empresas então as responsabilidades em matéria de política social no plano internacional as empresas transmitiram uma mensagem coerente e clara afirmar que não podem assumir o papel dos governos no âmbito da política social em últimos termos e acima de tudo a responsabilidade em matéria de política social corresponde aos governos nacionais e as empresas elas devem aplicar reforçar a aplicação da legislação e das políticas nessa matéria e também colaborar no marco dos planos de desenvolvimento mas a responsabilidade para a fixação das normas não corresponde às empresas não obstante as empresas podem sim e devem se associar ao governo e apoiar os seus esforços destinados a erradicar o trabalho infantil e eliminar as piores formas e isso pode ser alcançado por várias formas entre as quais a promoção a formação ou a participação em programas específicos por exemplo subsídios a família subsídios às escolas desenvolvimento de programas de capacitação para os jovens oportunidades de emprego para os familiares das crianças reiterando o que foi dito pela senhora presidente parcerias com as organizações de trabalhadores a questão do trabalho infantil e a resolução das preocupações e interesses das respectivas partes devem aspirar o uso periódico voluntário e efetivo do diálogo social entre os empregadores e as organizações de empregadores por um lado e as organizações de trabalhadores por outro com relação às condições de trabalho o diálogo social está baseado no reconhecimento de que empregadores e trabalhadores como principais fornecedores de bens e serviços e criadores de riqueza constituem em dois grupos de interesses importantes em toda a economia de mercado e em muitos países as organizações de empregadores e trabalhadores participam por meio de instituições próprias na formulação das políticas sociais e da legislação trabalhista e quando essas políticas refletem as necessidades econômicas sociais e de outro tipo dos empregadores e trabalhadores é mais provável que alcancem os seus objetivos e possam dessa maneira serem aplicados no contexto da eliminação do trabalho infantil os empregadores consideram fundamental o valor do diálogo social como mecanismo efetivo para administrar interesses opostos entre os interlocutores sociais e o progresso e a estabilidade socioeconômica em termos gerais em parceria com a ONG um certo número de ONGs demonstraram que são dinâmicas inovadoras na forma de abordar as melhores formas de trabalho infantil assim como outras formas de crianças no trabalho e são vários os exemplos dessa relação com empresas e ONGs os empregadores estamos comprometidos a continuar trabalhando de acordo com os interesses para reunir esforços nesse objetivo comum que todos temos como atores principais da sociedade parceria com as comunidades locais devido às possíveis repercussões sobre o desenvolvimento social econômico e institucional das comunidades nas quais as empresas desenvolvem as suas atividades é muito positivo o engajamento com a comunidade então para ajudar na adoção de estratégias eficazes e claras de luta contra o trabalho infantil da mesma forma os empregadores podem contribuir para fornecer o respeito à cultura aos costumes e aos valores dos indivíduos e grupos incluídos clientes empregados etc cujas rendas também estão afetadas pelas ações das empresas para concluir os empregadores nós estamos dispostos a reunir esforços fomentar boas práticas examinar desafios mais do que nunca fazemos uma chamada à comunidade internacional para formar parcerias para aquilo que temos unidos para a eliminação do trabalho infantil para isso pedimos um enfoque coesivo e um compromisso firme de todas as partes para fixar ações de políticas prioritárias concentradas no acesso à educação sistemas de proteção social destinados ao alívio da pobreza regulação da economia informal cooperação internacional e parcerias senhoras e senhores expressou em alguma oportunidade o presidente Kennedy as crianças elas são o recurso mais importante do mundo e a esperança do futuro portanto em nome da comunidade empresarial da qual representa eu gostaria de fazer uma chamada a todos aqui presentes para que aproveitando a oportunidade que o governo do Brasil fornece hoje para que unidos nessa terceira conferência global o nosso desejo e esforço para conseguir finalmente um mundo livre de exploração infantil em particular e de forma urgente um mundo livre das peores formas de trabalho infantil para 2016 muito obrigado com a palavra o senhor Kailash Satyartin da organização não governamental Marcha Global contra o Trabalho Infantil Distinguished panelistas irmãs e irmãs e irmãos quando eu estava vindo eu me reuni com 27 crianças não eram tão jovens não eram tão jovenzinhas mas eram jovens adolescentes cheios de entusiasmo de alegria eu acho que elas já estão ali ainda e foi tão interessante será que vocês poderiam nos ensinar a erradicar o trabalho infantil aí eu disse bem vou terminar esse painel aqui e vou gastar todo o meu tempo com vocês eu gostaria de reconhecer a presença dessas 27 adolescentes que vieram aí de todo o Brasil e por participar aqui nessa conferência irmãs e irmãos eu estou aqui com sentimentos confusos eu estou feliz e também estou bravo estou feliz porque desde ontem tive reuniões com antigos amigos que participaram da Marcha Global contra o Trabalho Infantil em 98 que fez 80 mil quilômetros em mais de 100 países na verdade 103 países e depois de 16 anos nós aqui nos reunimos ainda são pessoas bem jovens tem bastante energia e eu estava falando com um dos meus colegas dos sindicatos aqui da América Latina e perguntei por que você está tão jovem aí ela disse é porque eu não quero ficar velha até conseguimos erradicar o trabalho infantil e é verdade eu também estou feliz porque essa conferência histórica está sendo organizada aqui e as nações em desenvolvimento vem mostrando sua liderança na luta contra o trabalho infantil e aí o Brasil isso dá um sinal muito claro e forte para o resto do mundo de que agora não somente as economias emergentes mas também os países de renda mais baixa vão então tomar a frente e vão estar na liderança contra o trabalho infantil eles vão mostrar sua liderança agora mas também temos aí um sinal de que este evento vai iniciar uma nova era da cooperação Sul-Sul e é muito importante é por isso que eu estou feliz eu sei eu até sinto a liderança da sociedade brasileira senti há 17 anos atrás quando eu vim fazer a marcha global e me reuni com o governador de Brasília Cristóvão Buarque podemos dizer que é o pai do Bolsa Escola para ser mais gentil até também na questão da maternidade da Bolsa Escola e eu viajei o país todo com o meu querido colega e irmão Lélio que agora é o ministro Lélio Bentes Correia e também me reuni com crianças ainda me lembro a energia de um garotinho Benício e a irmã dele Lúcia nas ruas de São Paulo quando nós iniciamos a marcha eles gritavam fora o trabalho infantil queremos livros não queremos mais correntes eu ainda me lembro da sua fala da sua energia que me deu grande força eu compartilho venho compartilhando desde hoje de uma era essa alegria de que estamos aí comemorando que as taxas de trabalho infantil foram reduzidas significativamente nos últimos 10 anos mas eu sei eu sei que muitos de vocês aqui pessoalmente têm isso como uma conquista pessoal porque vocês vêm lutando das suas próprias maneiras com as suas próprias capacidades e eu também sou uma dessas pessoas mas falando pessoalmente sempre que eu recebo um relatório sobre a redução do trabalho infantil agora depois a cada quatro anos isso me cura como que cura minhas feridas e dores que eu venho sentindo já há muitos anos no meu país na Índia isso me cura então é algo muito pessoal caros amigos caros amigos também estou feliz porque o número de crianças fora das escolas também foi reduzido de 130 milhões para 57 milhões agora nos últimos 10 anos uma grande conquista quando eu iniciei quando eu iniciei a minha luta contra o trabalho infantil ninguém estava preparado para me ouvir eu fui às vilas às comunidades falava com as pessoas com governantes e dizia assim isso é uma parte da vida as crianças não eles diziam as crianças isso é normal é uma parte da vida elas tem que trabalhar porque são pobres muitos países assim acreditavam a maioria dos países inclusive acreditavam nisso mas hoje eu vejo que nenhum país nenhuma sociedade nenhum governo aceita o trabalho infantil isso é uma questão é um problema que tem que ser lidado com esse senso de urgência irmãos e irmãs não são só números claro que todo número tem uma face tem um nome e todas as crianças são importantes a senhora ministra da Holanda na última conferência havia um garotinho que compartilhava que tinha uma origem igual da Holanda apesar de ser que era um menino indiano ele dizia um dia eu quero fazer parte do governo e ele fazia parte da minha organização que tratava desde o início e aí eu perguntei para ele o que você quer ser quando crescer aí ele disse olha eu quero ser motorista eu quero dirigir aí eu falei por que você não vai ser engenheiro mecânico ele estava compartilhando ali o tempo dele com a rainha ele disse que queria ser um engenheiro mecânico e aí eu vou contar para vocês que no mês passado o Kim Shu é o nome dele recebeu seu diploma de engenharia mecânica pela Universidade da Índia ele deve ser motivo de orgulho para todos inclusive quando eu estava vindo aqui ele enviou suas lembranças mas ele também tinha uma questão que eu gostaria de trazer a todos aqui agora ele disse eu poderia ter um sonho e poderia tentar realizar esse sonho mas quem é que iria fazer com que esse sonho se tornasse verdade para 160 milhões de crianças e aí sim então é a minha pergunta para vocês uma pergunta para todos nós e nós temos que respondê-la com ações agora como o assunto sugere que são os desafios eu acho que o número de crianças já nas escolas vem aumentando e o número de crianças que fazem trabalho infantil vem reduzindo nós podemos dizer que cada vez mais é um desafio é mais difícil atingir isso mas nada era simples desde o início mas sem dúvida nós podemos comparar existem possibilidades em que crianças realmente não estão trabalhando e que estão entrando nas escolas isso tem acontecido mas agora nossa marcha ficou mais difícil e fica ainda mais difícil quando nós falamos sobre as piores formas de trabalho infantil nós temos que identificá-los identificar o que nós conseguimos atingir e quais são os desafios e eu por que eu digo que então é mais difícil por que que então eu fico bravo porque há cerca de um mês eu e meus colegas da minha organização indiana conseguimos resgatar uma jovem de 15 anos de idade do trabalho doméstico ela tinha sido traficada e colocado com trabalho escravo ou forçoso e ela não recebia salário ela foi forçada a trabalhar e ficou em situação semelhante à servidão não sabia onde ela estava o pai viajou lá do nordeste da rede até Nova Delhi nós ajudamos o seu resgate e eu fiquei muito surpreso realmente em ver que o pai o pai que estava tão emocionado tão tocado ele queria abraçar sua filha depois de 4 anos sem vê-la de separação entre os dois mas a menina não queria o pai de alguma maneira nós a retiramos dali a polícia estava conosco mas aí depois nós descobrimos que a menina estava grávida e havia sido estuprada várias vezes e na sociedade indiana é um grande tabu engravidar numa idade tão tenra e sem casamento ela chorava chorava porque ela dizia estou buscando uma oportunidade de entrar na sociedade que eu não quero encontrar os meus parentes e voltar para casa eu encontrei várias crianças e meninos em Bangladesh também que faziam roupas trabalhavam em fábricas de roupas mas não podiam nem sonhar em vestir essas roupas que muitas vezes fizeram para lojas de marcas e eu me deparei inclusive na Índia e no Paquistão eles ensinam futebol e às vezes quando eles rescuam o filho diz que o meu único sonho era jogar com futebol um dia eu estava em Ivarie Coast recentemente alguns poucos meses eu visitei uma comunidade muito remota um local muito distante tive de bicicleta para falar com essa comunidade do Coco Green e lá eu estava falando com os meninos e as meninas eles fazem a colheita do cacau para grandes empresas de chocolate e eles não têm chance isso me deixa muito bravo e eu quero ver essa raiva em vocês também nós estamos lutando contra o trabalho infantil estamos lutando contra a questão do estabelecimento de uma nova cultura de trabalho que as crianças sejam respeitadas amigos nós atingimos vemos que leis existem estão sendo aplicadas vemos que existe qualidade de educação gratuita sendo ofertada também foi possível atingir condições decentes de trabalho a sociedade civil também as ONGs têm sido muito atuantes inovadoras há locais em que os empregadores e o setor privado realmente seguem a questão da responsabilidade social em que os consumidores também têm sido muito fortes em que programas de proteção social também existem em que há programas de reabilitação de crianças que estiveram trabalhando também vemos que há grandes produtos e grandes progressos vemos a redução sim do trabalho infantil essas histórias de sucesso existem elas precisam ser adequadamente documentadas disseminadas e compartilhadas como que nós podemos então multiplicar esse sucesso nos próximos anos o que nós atingimos até agora como nós podemos multiplicar tudo isso isso aí é que precisa ser feito mas por outro lado nós temos que ser honestos temos que ser honestos com a situação dessas crianças e por quê porque as coisas não se não progrediram ainda mais talvez achávamos que em 2016 iríamos atingir a meta claro também tinha essa meta em mente talvez nós atingamos ali um ano depois as metas em termos de desenvolvimento do milênio de desenvolvimento as metas de desenvolvimento mas infelizmente indica-se agora que não que nós não vamos atingir essa meta e que no ritmo atual nós não vamos conseguir erradicar o trabalho infantil ou eliminar as piores formas até o ano de 2016 isso foi até dito pela ministra pelo Guy também aqui hoje de manhã já disse o mesmo então por que não por que quais são os desafios aí que existem e todo o sucesso que nós obtivemos até agora como então multiplicá-lo e para isso precisamos identificar os desafios existentes ou talvez os futuros também mas amigos eu diria que são emergências não são simplesmente desafios como eu até eu poderia identificar seis emergências que precisam ser contempladas nesse minuto com uma grande prioridade e vontade política com ação social também gostaria também gostaria de lhes dizer que essas emergências estão causando consequências como o trabalho infantil estão meio que interrelacionadas umas com as outras mas mesmo assim precisamos identificá-las independentemente a primeira é a educação a segunda é o emprego a terceira é a aplicação das leis a economia a ecologia o meio ambiente e finalmente a questão da ética são essas emergências eu gostaria de explicar rapidamente que inicialmente a emergência da educação 57 milhões de crianças hoje não estão nas escolas e estão na idade de ensino fundamental mas nas crianças mais jovenzinhas o número chega a 130 milhões essas crianças deveriam estar na escola e não estão e nós sabemos que a educação é chave para o desenvolvimento humano prosperidade dos indivíduos um crescimento sustentável dos países a proteção dos direitos humanos justiça social e assim por diante mas esses 57 milhões de crianças são mais difíceis de alcançar mesmo se abríssemos novas escolas contratássemos professores que infelizmente nem é o caso mas deveríamos ter por exemplo 18 milhões de professores em 10 anos para dar conta de tudo mas essas crianças não vão sozinhas à escola a menos que haja esforços muito rigorosos para que essas crianças saiam dessas situações tão difíceis porque nós não vamos conseguir resolver o problema da educação sem a eliminação a erradicação do trabalho infantil e graças ao Gai que mencionou aqui a minha citação no seu discurso desta manhã e é o que eu digo a todos que a erradicação do trabalho infantil a erradicação e a eliminação do trabalho infantil são então os dois lados da mesma moeda não podemos atingir a erradicação sem a eliminação das piores formas ou seja um precisa do outro para existir então o que nós precisamos precisamos contratar professores capacitá-los precisamos de 18 bilhões de dólares por ano o que significa esse dinheiro caros amigos 3.5 bilhões 3.5 bilhões vem dos gastos globais um quarto de tudo que os europeus gastam no ramo da cosmética e metade do que os norte-americanos gastam em tabaco não é uma grande quantidade de dinheiro será que nós somos tão pobres assim será que nós somos tão vulneráveis que não conseguimos retirar as armas as munições dar a mão dessas crianças e dar livros para elas com esses 18 bilhões de dólares nós temos uma pobreza de vontade uma pobreza de trazer esses valores para essas crianças é isso que nós precisamos fazer caso contrário nós não vamos conseguir chegar lá e nós não somos tão pobres assim inclusive eu diria isso claramente amigas a segunda área importante é a emergência que é a situação do emprego nós todos estamos numa crise econômica na qual até mesmo os países ricos vêm tendo problemas referentes ao desemprego em todo o local em todo o mundo também sabemos que a taxa de crescimento das economias emergentes também vem se desacelerando e também percebemos que os preços dos alimentos vêm aumentando e também o preço do serviço de saúde principalmente para as pessoas mais pobres e tudo isso culmina no efeito que acaba levando as crianças ao trabalho infantil e é justamente isso que nós devemos enfrentar nós não devemos esquecer no entanto que os investimentos na educação ajuda na eliminação das piores formas de trabalho infantil inclusive é o melhor investimento que nós podemos fazer também para mitigar a crise econômica em que estamos há uma tese que vem sendo seguida por vários países talvez vocês conheçam que diz que cada ano letivo na vida de uma criança aumenta em 0,3% o PIB do país em questão há outro estudo que diz que nenhum país consegue manter um crescimento sustentável econômico a não ser que pelo menos 40% de sua população consiga ler e escrever um único ano letivo em escola particular ajuda a aumentar em 5 a 15% a renda da pessoa uma vez empregada e um único ano de segundo grau de educação de segundo grau consegue aumentar de 15 a 25% o salário dessa pessoa uma vez que ela entra no mercado de trabalho ou seja, a educação ajuda sim a mitigar os efeitos adversos da crise econômica e lógico o emprego é muito importante mas a educação e o emprego estão intimamente conectadas nós já vimos manifestações de jovens em vários países inclusive na primavera árabe e nós vemos que essas manifestações não acabam nunca elas sempre continuam existindo então na minha opinião isso é porque nós ainda não conseguimos dar à nossa juventude a esperança que ela carece a proteção de que necessita para garantir uma boa vida para esses jovens e isso começa através de investimento nas crianças e sem esse investimento é impossível nós investimos e podemos continuar investindo nas crianças mas nós temos que garantir que as crianças e adolescentes também sejam empoderadas precisamos suscitar nelas o empoderamento também a iniciativa e as características de liderança que são intrínsecas à esperança à criação de novos empregos de qualidade que são absolutamente necessários outra questão é que nós sabemos que 168 milhões de crianças ativamente trabalham hoje em dia mas a estimativa de desemprego atualmente no mundo é de 200 milhões então a gente tem que entender como é que funciona esse círculo porque por um lado os pais dessas crianças acabam recebendo menos porque tem um trabalho não treinado um trabalho não capacitado não fazem parte de sindicatos etc então tem um rendimento muito baixo e acabam tendo que recorrer ao trabalho infantil então a gente tem que romper esse ciclo vicioso quanto à aplicação da lei que nós também já mencionamos aqui nós ficamos felizes de ter 177 países que ratificaram a convenção 182 da ONU sobre as piores formas de trabalho infantil e a 156 sobre a idade mínima de trabalho ou seja 177 países já ratificaram muitos desses países já tem legislações domésticas específicas sobre a questão do trabalho infantil principalmente sobre a questão das piores formas de trabalho infantil no entanto gostaria de ressaltar aqui que nós temos uma aplicação muito fraca dessas leis o fato de 85 milhões de crianças estarem engajadas nas piores formas de trabalho e muitas dessas formas de trabalho incluem violência contra as crianças crime contra as crianças porque as crianças acabam não tendo outra oportunidade outra alternativa dentro da sociedade civilizada e no caso dessas 85 milhões de crianças quantos desses casos são nem sequer são registrados quantos desses casos são realmente sentenciados são determinados culpados por uma corte por um tribunal essa questão é muito importante para mim a gente tem que recorrer ao sistema judiciário para processar esses casos de trabalho forçado porque afinal de contas trata-se de um crime então o sistema penal tem que entrar em vigor mas infelizmente isso não acontece o número de condenações é muito pequeno o número de processos criminais nesse sentido incluindo trabalho infantil é muito pequeno e acaba que no final das contas nós precisamos acelerar o sistema jurídico nesses casos nós precisamos empoderar os nossos sistemas de inspeção dar a eles maiores capacidades maior conhecimento para que a inspeção em si se aprimore agora as políticas legislações e programas devem ser aplicados devem ser colocados em prática porque nós temos programas sim sociais dirigidas às crianças que muitas vezes embora existam não são eficazes porque sofrem de corrupção por exemplo muitas vezes há também uma falta de vontade social uma falta de vontade política por trás desses programas por isso que é tão importante que haja de fato esse comprometimento é por isso que tratamos essa questão como emergência já a questão ecológica também é muito importante todos nós sabemos que as mudanças climáticas geram problemas terríveis há uma série de desastres que vem acontecendo que não são desastres naturais nem atos de Deus mas sim desastres decorrentes da ação antrópica da ação do homem e isso acaba levando a uma falta a danos para as pessoas principalmente as pessoas mais vulneráveis e mais pobres da população que muitas vezes tem que se deslocar de sua terra natal para buscar trabalho em outro local porque simplesmente o local onde trabalhamos não é mais viável então nós temos que tratar dessa questão ecológica como de fato uma emergência os sistemas de gestão de desastres devem ser implementados e devem ser realizados de forma a proteger as crianças as pessoas que trabalham na prevenção de desastres devem antes de mais nada dar atenção prioritária às crianças que são vitimizadas por esses desastres agora a última emergência que eu gostaria de tratar com os senhores é a emergência da ética nós sempre fazemos promessas às nossas crianças nós sempre juramos tudo a elas sempre prometemos de tudo a elas e acabamos quebrando essas promessas isso porque as crianças raramente jogam isso contra nós vem cobrar no final das contas mas é uma questão ética é uma questão moral a gente tem que trabalhar de forma ética de forma moral e a menos que a gente seja ético e moral as pessoas não irão confiar na gente mais de 60% das crianças que trabalham trabalham em trabalhos agrícolas e muitos países sequer tem leis nesse sentido essas crianças que trabalham em âmbito rural nem sequer são vistas como prioritárias em muitos países a gente sabe no entanto que a natureza do trabalho agrícola mudou muito nos últimos anos as empresas de grande porte agora vem utilizando pesticidas outras substâncias químicas que muitas vezes são manuseadas pelas crianças em áreas bem distantes agora muitas vezes nós não conseguimos chegar a essas áreas no caso do trabalho doméstico nós temos mais de 85 milhões de crianças principalmente meninas que estão em situação de servidão doméstica então a partir de que momento que isso passa a ser nossa responsabilidade isso é nossa responsabilidade sim nós podemos promulgar lei podemos criar mecanismos de aplicação da lei mas no final das contas essas atividades só vão ser eficazes a partir do momento em que nós nos sentirmos eticamente e moralmente responsáveis por essas crianças por assegurar a elas seus direitos e a partir do momento que nós entendermos que essa falta de moralidade acaba por ter um efeito negativo sobre as promessas que nós fizemos para as nossas crianças e na minha opinião a hipocrisia acaba sendo um dos piores pecados que nós podemos cometer em relação às crianças nós temos que ser o mais claros o mais transparentes possíveis com as crianças as crianças gostam de simplicidade a gente precisa nesse caso pensar como uma criança e pensar qual é a solução mais simples e mais fácil de se implementar para resolver essas mazelas que afligem a nossa população queridos amigos queridas amigas hoje eu conclamo quando nós sairmos daqui essa carta que será o documento resultante dessa conferência deverá ser deverá ser na realidade uma proclamação de guerra por nossa parte contra o trabalho infantil e essa guerra nunca vai ser vencida a menos que haja um movimento forte e verdadeiramente global que é inclusive o cerne do trabalho realizado pela OIT eu não estou falando nada de novo aqui não isso tudo já foi decidido na teoria agora chegou a hora de criarmos na prática um movimento verdadeiramente internacional a gente precisa dedicar o nosso financiamento e os nossos investimentos para levar a cabo esse movimento esse movimento precisa ser ético precisa ser moral precisa ser honesto e precisa ser forte então eu apelo ao secretário-geral da ONU que encontre uma forma através da qual as agências das Nações Unidas possam conjuntamente enviar uma mensagem ao mundo inteiro de que o trabalho infantil é inaceitável eu não vejo chance disso acontecer porque nós já estamos lá no mais alto escalão das agências que discutem justamente essas questões que tocam as crianças e muitas vezes o que nós fazemos é limitado porque não é essa cooperação no nível mais alto então é necessário que a cooperação se aprimore para que nós possamos atingir os objetivos de desenvolvimento do milênios dos ODM pessoas como eu já estamos batendo na porta de vários ministérios de vários governos de vários países para isso porque afinal de contas o trabalho a erradicação do trabalho infantil é um tema transversal e intrínseco a consecução de grande parte dos objetivos de desenvolvimento do milênio hoje em dia o mundo está discutindo cada vez mais a agenda para depois de 2015 então eu apelo a todos vocês que façam o melhor possível para garantir a erradicação do trabalho infantil e a educação universal para as crianças isso deve fazer parte da nossa agenda de desenvolvimento após 2015 é algo que nós devemos pedir e conclamar conjuntamente concluindo por último meus amigos gostaria também de solicitar a OIT que já demonstrou ser líder nessa área que lance uma iniciativa de liderança global porque nós precisamos de uma vontade política conjunta então por que não identificar líderes de diferentes países presidentes ex-presidentes primeiros ministros líderes sindicais de associações patronais de associações de trabalhadores para participar desse movimento global dessa iniciativa global gostaria também de pedir que o governo brasileiro também assuma uma posição de liderança nesse sentido conjuntamente com a OIT para criar essa coalizão de líderes que é tão necessária nós sabemos que eles são os líderes vocês são os líderes há um líder dentro de você dentro de você porque quando falamos aqui do seu filho do seu irmão do seu neto nós sabemos que nós todos nos tornamos paladinos dessa causa nós todos mostramos a nossa liderança nós nos transformamos em professores nos transformamos em verdadeiros líderes todos nós podemos ser líderes e mais uma vez eu peço que todos vocês façam valer essa liderança vistam a camisa do líder e provem que essa é a última geração na nossa história que irá ter que conviver com a mazela do trabalho infantil espero que as gerações vindouras não tenham que conviver com esse problema espero que no futuro todas as crianças possam receber a educação de melhor qualidade possível e tenham mantidas e resguardadas seus direitos fundamentais muito obrigado senhoras e senhores informamos que estão presentes nesta conferência 27 adolescentes de cada um dos estados brasileiros e do distrito federal representando e dialogando em tempo real com os adolescentes de todo o mundo passamos novamente neste momento a palavra à ministra do desenvolvimento social e combate à fome Tereza Campelo mais uma vez bom dia quase boa tarde a todos queria agradecer aqui ter recebido o martelinho está aqui presente entre nós a nossa ex-ministra Márcia Lopes que teve a iniciativa em nome do presidente Lula de oferecer o Brasil para receber essa conferência então mais uma vez declaro aqui aberta os nossos trabalhos para mim de fato é uma honra muito grande estar presidindo a conferência e estar podendo contribuir com o debate queria também agradecer muito as palavras generosas de todos que aqui falaram elogiando o Brasil elogiando nossos esforços de fato é um orgulho para todos nós que estamos lutando para construir um país mais justo poder estar abrindo essa conferência com dados tão importantes mas sabemos também que nós temos muito ainda para fazer eu queria me dedicar não a eventualmente até usar o Brasil de exemplo para algumas situações mas eu queria poder falar um pouco sobre a agenda de superação de eliminação do trabalho infantil do ponto de vista da questão da sustentabilidade e eu acho que ficou muito claro aqui pelas palavras da presidenta a nossa opinião muito forte sobre isso de que nós não temos dúvida que cabe aos governos o papel de liderança na elaboração e implementação de políticas e programas para erradicar o trabalho infantil no entanto nós sabemos que não podemos e nem devemos agir sem a cooperação dos nossos parceiros empregadores trabalhadores organizações da sociedade civil temos um orgulho muito grande no Brasil de que toda a mobilização para iniciarmos esse trabalho para a erradicação do trabalho infantil no Brasil vem de um fórum organizado pela sociedade civil pelo ministério público pelo judiciário por governos por todos aqueles que militam por essa causa então o processo de mobilização que deu origem ao programa de erradicação do trabalho infantil no Brasil ele surge de um movimento que é um movimento conjunto e essa mobilização talvez seja a grande essência do debate sobre formas sustentáveis de eliminar o trabalho infantil sem termos uma determinação do governo e sem estarmos todos unidos muito dificilmente nós atingiremos as nossas metas ou ao menos demoraremos mais tempo para atingi-las então para nós é um orgulho muito grande poder estar falando aqui não só em nome do governo federal mas em nome dos estados dos municípios do poder judiciário do ministério público da sociedade civil e do conjunto dos atores que lutam para que a gente supere o trabalho infantil tenha erradicação do trabalho infantil no Brasil no caso do trabalho infantil toda ação que impeça que reduza que combata certamente é bem-vinda mas hoje nós queremos discutir o enfrentamento sustentável ao trabalho infantil ou seja é um debate sobre as ações que tem efeito sobre as causas do trabalho infantil as ações com capacidade de alterar os seus determinantes e de atacar a raiz do problema na minha opinião o primeiro elemento que define uma ação sustentável de combate ao trabalho infantil é a multidimensionalidade temos que afirmar que sem uma abordagem ampla multidimensional e intersetorial dificilmente teremos uma ação duradoura e efetiva que atue sobre a família que atue nos territórios que altere a situação das crianças envolvendo um conjunto de ações enxergando essa criança como um cidadão que tem direitos direitos a várias coisas não só direito a estudar e a não trabalhar mas direitos amplos e enxergando a sua família também essa não é uma questão simples conceitual exige coordenação muitas ideias interessantes só operam em micro escalas e não são replicáveis eu destaco essa questão porque muitas vezes a gente tem ideias excelentes que podem atuar e ter sido bons exemplos para erradicar o trabalho infantil num microcosmos mas não são replicáveis não tem escala e não permite que a gente trabalhe com a meta ousada que nós temos que é erradicar o trabalho infantil no Brasil que é erradicar o trabalho infantil no mundo há muito o que fazer portanto as pequenas experiências são bem-vindas mas aos governos cabem políticas que são políticas gigantescas que tem escala e que possam alterar a situação de forma definitiva portanto tem que ter escala tem que ter abrangência e tem que ter continuidade ações pontuais também são bem-vindas mas elas não garantem a erradicação de forma sustentável então no Brasil por exemplo esse trabalho de coordenação que eu disse que não é simples ele envolve 5.570 municípios diferentes certo? portanto essas ações que nós temos que ter num território como o nosso envolve esse nível de coordenação não é simples mas é necessário e nós temos que fazer a segunda questão está na necessária atuação do Estado o Estado deve ser ativo é possível sim avançar no combate ao trabalho infantil seja na crise ou no crescimento econômico com políticas públicas com determinação dos nossos governantes como disse a nossa presidenta a prova disso eu acho que é o próprio Brasil em 20 anos houve uma redução de 88% do número de crianças de 5 a 9 anos submetidas ao trabalho nesses 20 anos o Brasil viveu diferentes momentos do ponto de vista econômico o trabalho infantil foi reduzido tanto em períodos de estagnação econômica e alto desemprego como nós vivemos na década de 90 como também foi reduzido em períodos de prosperidade e geração de emprego como vivemos a partir de 2003 portanto como nós conquistamos a redução do trabalho infantil em duas diferentes realidades exatamente por ter políticas públicas ativas sem implementação decisiva dessas políticas públicas continuadas dificilmente teríamos avançado levantar esse tema é fundamental pois essa conferência acontece num período de grave crise econômica no mundo em vários países vemos altas taxas de desemprego e a precarização das condições de trabalho e mais uma vez políticas restritivas e de cortes de gastos públicos aparecem como solução a crise tem sido usada para retroceder nos direitos sociais e isso é um erro isso não só não vai levar a superação da crise como vai levar a mais crise a mais estagnação a mais desemprego a saída da crise não pode ser se afundar na própria crise nós temos que sair da crise atuando e a atuação é sim garantindo direitos sociais buscando a universalização da saúde buscando a universalização da educação buscando a universalização do direito à assistência construindo um emprego decente e buscando melhorar o padrão de cidadania para toda a população não acreditamos no corte de gastos sociais como um caminho para sair da crise não existe solução de longo prazo sem uma perspectiva de geração de trabalho decente e renda a miséria não é a única causa do trabalho infantil como afirmou a nossa presidenta mas é um dos determinantes centrais crianças são colocadas na situação de trabalho para complementar a renda da família ou viabilizar a sua subsistência isso acontece em países pobres e acontece em países ricos onde persistem bolsões de pobreza portanto essa tarefa é de todo mundo aqui entramos num terceiro aspecto estratégico para a superação sustentável do trabalho infantil políticas de inclusão e de superação da pobreza cito mais uma vez o Brasil estamos enfrentando a crise mundial com outro modelo até porque já provamos dessa solução de corte dos gastos nos anos 90 não só o Brasil mas uma parte grande da América Latina tomou desse veneno não desse remédio que são políticas de corte de gastos públicos e a solução e não vimos solução nenhuma portanto podemos falar do alto da nossa experiência essa solução não é uma boa solução e não nos leva à prosperidade o atual modelo de desenvolvimento brasileiro tem como centro a inclusão está ancorado em políticas como as de valorização do salário mínimo nós aumentamos em mais de 70% o salário mínimo no Brasil ao longo dos últimos 10 anos acima da inflação valorizando com políticas públicas e com legislação sim para ter salário decente no país nós conseguimos formalizar mais de 20 milhões de empregos empregos formais com direitos sociais garantidos aos nossos trabalhadores fortalecemos a agricultura familiar e garantimos proteção social com vários programas dentre eles o Bolsa Família ampliando principalmente o acesso aos serviços públicos o Bolsa Família para além de ser um programa de proteção social de transferência de renda ele tem sido também um guia para o governo brasileiro para chegar na população pobre com as demais políticas públicas garantindo que esse processo de proteção seja um processo amplo e que de fato a gente possa ter políticas de inclusão através do Bolsa Família nós estamos levando qualificação profissional estamos levando educação em tempo integral estamos levando vários outros programas inclusive energia elétrica para a população pobre temos avançado na redução da desigualdade no aumento da renda da população em especial para a população mais pobre o desemprego está no mais baixo patamar da nossa história até aqui eu levantei três pontos que devem ser considerados quando debatemos sustentabilidade ao trabalho infantil o primeiro uma abordagem multidimensional o segundo a atuação ativa do Estado forte e o terceiro a superação da pobreza eu queria citar algumas medidas que eu considero que devam estar sendo implementadas a maioria delas já é implementada nos vários países mas é importante que a gente liste antes de falar de um ponto que eu acho que é um ponto estratégico a legislação robusta vários dos meus colegas que participaram dessa mesa levantaram uma questão que é verdadeira não basta ter lei nós temos que garantir o cumprimento dessa lei mas é necessário ter uma legislação avançada e em alguns países do mundo alguns inclusive desenvolvidos a legislação não é clara sem ter legislação clara é difícil continuar avançando e damos também não damos o exemplo positivo que a gente tem que estar dando para construir um consumo que seja um consumo também responsável e sustentável para o conjunto do mundo então temos que ter uma legislação rigorosa isso protege inclusive os atores que estão no processo de fiscalização e que estão no processo de repressão e eu acho que o nosso guia para isso é o que nós temos nas convenções da OIT a lei tem que ser implementada é óbvio mas ela tem que existir segundo temos que produzir dados e estatísticas que permitam um bom diagnóstico as medidas devem ser pensadas a partir desse diagnóstico a partir dessa realidade que tem que ser conhecida e que tem que ser conhecida do ponto de vista profissional inclusive do ponto de vista do impacto em cada um dos territórios aqui vale um parêntese pois uma forma digamos assim eficiente de não se ter trabalho infantil é não se ter estatísticas então eu acho que todos tem que ter estatísticas sobre crianças em situação de trabalho sejam ações ilegais sejam não ilegais porque nós temos uma legislação diferente no mundo o que é ilegal no Brasil pode não ser ilegal em outros países nós queremos saber quantas crianças estão trabalhando na escola ou não do ponto de vista legal ou não legal quantas crianças estão trabalhando com 16 anos de idade no mundo hoje seja isso legal nos seus países ou não quantas crianças estão trabalhando com 14 anos em cada um dos países no mundo seja isso legal ou ilegal estejam essas crianças na escola ou não vamos levantar as estatísticas inclusive essas do ponto de vista do conjunto dos direitos que essas crianças têm estão na escola mas estão trabalhando estão trabalhando quanto tempo sem ter essas estatísticas é difícil que a gente possa avançar ainda mais do ponto de vista global envolvendo todo mundo então ter estatísticas permitem aqui também falando óbvio mas é sempre importante reforçar ter metas claras sem saber dos dados nós não conseguimos ter metas não conseguimos ter metas claras não conseguimos ter metas ousadas que é o que nós temos que ter agora as metas têm que ser ousadas para que a gente persiga não podem ser metas óbvias as óbvias a gente já vem conseguindo trabalhar com elas naturalmente para que a gente possa fazer o além nós temos que saber qual é o tamanho do nosso problema o Brasil se orgulha de ter dados isentos e confiáveis e de revelar as situações de trabalho só assim nós temos de fato condições de tirar essas crianças da invisibilidade e isso em si só é um passo transformador um dos avanços que essa conferência pode promover é tirar um indicativo sim de montar um amplo sistema que nos ajude a ter dados globais sobre as crianças em situação de trabalho terceira questão as ações de repressão e fiscalização do trabalho infantil nesse caso até podem ser ações pontuais mas elas se prestam para dentro e para fora dos nossos países como um farol mostrando inibindo outras práticas e garantindo que a gente possa avançar então essas ações de fiscalização de repressão ao trabalho infantil elas tem que continuar tem que aumentar e elas tem sim um efeito sustentável para além do efeito pontual de libertar essas crianças em situação de trabalho quarto o piso de proteção social para as famílias em situação de miséria e de pobreza a OIT tem sido defensora dessa ação no Brasil nós temos o Bolsa Família que tem como prioridade chegar as famílias com crianças e que trata de forma diferenciada as crianças e as famílias que tem crianças retiradas do trabalho infantil com o suporte de uma ampla rede que nós temos fortalecido muito de assistência social e com articulação com o programa de erradicação do trabalho infantil eu defendo fortemente esse eu sei que é um tema relativamente controverso mas nós no Brasil tivemos experiências muito exitosas com o Bolsa Família onde esse piso de proteção social está casado com ações na área de educação portanto nós defendemos sim que esse piso de proteção social ele seja condicionado à frequência das crianças em sala de aula isso nos ajudará a avançar não só fortalecer a educação mas certamente garantir que as nossas crianças saiam do trabalho infantil um dos resultados que nós temos é que as nossas crianças não só hoje as crianças do Bolsa Família tem um nível de abandono e de evasão escolar muito inferior à média das crianças no Brasil na rede pública como em algumas regiões o desempenho das nossas crianças do Bolsa Família que são crianças pobres está acima da média de cada um desses territórios é a primeira vez que nós podemos nos orgulhar de dizer que nós temos um indicador entre crianças pobres um indicador na área de educação na área social onde as crianças pobres tem um desempenho melhor do que a média das crianças nacionais e isso se deve sim a essa atuação ao Bolsa Família e a um piso de proteção social que a gente vem construindo ao longo desses 10 anos o quinto ponto que eu também reforçaria muito e que eu acho que é uma experiência que vários países têm levado adiante e que eu acho que é um dos elementos estratégicos para que a gente avance no mundo é garantir em cada um dos países espaços institucionais com diferentes atores com os militantes com aqueles que estão envolvidos com a causa de erradicar o trabalho infantil governos trabalhadores empregadores sociedade civil famílias para que seja esse o espaço de formulação de políticas de debate de construção de alternativas e de formulação de ações locais específicas esse processo no Brasil nós temos um fórum que é um fórum criado e que organizou um programa de erradicação do trabalho infantil é um espaço que é uma comissão permanente que funciona dentro do Ministério do Trabalho também um que garante esse espaço colegiado quadripartite para construção de alternativas esse tipo de espaço é um espaço sempre de uma tensão muito positiva de um elástico muito positivo temos todos posições diferentes pontos de vista diferentes mas todos queremos construir e queremos caminhar no único sentido que é o de erradicar o trabalho infantil portanto é nessa tensão positiva que as ideias surgem que os melhores caminhos são trilhados e que a gente consegue avançar é só assim com transparência com democracia que nós conseguimos e com controle social que nós temos conseguido avançar no Brasil e eu acho que essa é uma questão importante uma experiência que também pode e deve ser replicada não vou me reportar aqui algumas ações eu acho que são várias que nós podemos tirar ao longo desses três dias de trabalho ia citar também mas já foi citada pela colega ministra Liliane as ações envolvendo um consumo sustentável controle por parte das empresas também controle popular do que está sendo produzido como está sendo produzido sobre as cadeias produtivas mas eu deixei para tratar por último um tema que eu e a presidenta já falou exatamente sobre isso considero que é um tema estratégico certamente se tivermos que eleger um único tema para falar em sustentabilidade esse tema seria a educação garantir o acesso garantir a oferta e garantir educação de qualidade são os grandes desafios para os países pobres para os países em desenvolvimento uma estratégia bem sucedida ainda em curso no Brasil é do Bolsa Família casado com os programas de transferência de renda como eu tinha dito nós estamos com um esforço grande para garantir escola em tempo integral que também é uma estratégia para parte das nossas crianças que estão em trabalho infantil que estudam o Brasil hoje pode se orgulhar não só dos números de redução do trabalho infantil enquanto no mundo nós reduzimos de 2000 a 2012 em um terço o trabalho infantil o Brasil reduziu em dois terços mas nós nos orgulhamos também de dizer que infelizmente apesar de continuarmos tendo crianças em trabalho infantil um milhão e meio de crianças entre 5 e 14 anos mas essas crianças na sua imensa maioria estão na escola e isso já para nós já é um caminho importante o que nós queremos garantir é que elas estejam na escola de manhã e de tarde por isso estamos ampliando os programas de educação em tempo integral prioritariamente para áreas vulneráveis onde encontramos pobreza e onde temos trabalho infantil também estamos construindo estratégias porque o Brasil tem uma situação que é uma situação diferenciada à medida que a gente avança na superação do trabalho infantil no combate ao trabalho infantil você vai chegando como o Kalachi disse no núcleo mais duro onde é mais difícil chegar que é onde nós temos as crianças invisíveis onde nós temos o trabalho doméstico onde nós temos o trabalho agrícola mas no Brasil nós estamos enfrentando uma situação que é uma situação para nós talvez inesperada 80% do trabalho infantil está entre os que tem mais de 14 anos de idade vão à escola e vivem em famílias com renda per capita de acima de em média 534 reais o que corresponde a cerca de 270 dólares por pessoa da família portanto não estamos mais falando de jovens de adolescentes em situação de miséria estamos também falando de jovens que já desalentados com o padrão de educação que oferecemos com a falta de interesse muitas vezes para a escola acabam trilhando um caminho buscando já iniciar a sua vida adulta portanto temos um desafio de transformar essa escola numa escola mais atraente em garantir que essas crianças em sala de aula enxerguem na sala de aula também um processo de construção do seu futuro e esse é um dos desafios importantes que temos que desenvolver daqui para frente a medida que reduzimos trabalho infantil como eu disse nós vamos chegando nesse núcleo mais duro eu espero que as mesas específicas que nós teremos nos próximos dias em especial as que tratarão do trabalho agrícola e de que tratarão do trabalho doméstico nos ajude a construir caminhos para que essas duas formas de trabalho infantil penosas possam ser superadas o Brasil não só se coloca à disposição para enfrentar esse debate mas para colaborar para aprender com as experiências e quero dizer que é possível comemorar muitos avanços de cada um de nós mas que todos aqui tem um grande objetivo nós queremos mais ainda queremos mais e mais a conferência que se inicia hoje é uma oportunidade para a troca de experiências e como não temos que deliberar podemos debater apenas para o sucesso e para que a gente avance cada vez mais no Brasil convido a todos os que estão aqui presentes que venham de países ricos ou de países pobres a partilhar seu conhecimento e juntos estabelecer novos marcos sobre como avançar na construção de um mundo onde as crianças e adolescentes não estejam submetidas ao trabalho e onde todas tenham o direito a estudar a brincar a sonhar a tocar a cantar e a construir junto com a gente um futuro melhor para todos muito obrigado está encerrada a sessão plenária a erradicação sustentável do trabalho infantil um desafio global recorda-se aos participantes que as sessões semi-plenárias terão início pontuamente às 14 horas solicita-se aos participantes que visitem a área de credenciamento para a retirada de seus kits de boas-vindas convidam-se ainda os participantes para a atividade cultural que terá lugar essa foi a sessão plenária a erradicação sustentável do trabalho infantil um desafio global o debate ocorreu durante a terceira conferência global sobre o trabalho infantil que começou hoje e vai até 10 de outubro em Brasília no encontro que reúne delegações de diversos países de todo o mundo o objetivo é propor medidas para acelerar a redução do trabalho infantil no mundo e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal o que é a UNA pode chegar ao